Segundo dados de uma empresa de cartão de alimentação, com mais gente trabalhando em casa, houve uma migração do consumo de refeições antes realizadas nos grandes centros comerciais para os estabelecimentos próximos às residências, os restaurantes dos bairros. Elas deixaram de consumir o cartão refeição ao redor das empresas e passaram a consumir ao redor das suas casas, nessas regiões mais residenciais, esses estabelecimentos mais de bairro. O levantamento feito pela empresa mostrou ainda que de abril a junho houve uma alta de 97,5% no consumo entre os principais restaurantes de bairros residenciais da capital, credenciados na rede de cartões. Já entre os bairros comerciais houve uma queda de 32,25% no consumo. Rodrigo é dono de um restaurante no setor Nova Suíça aqui na capital. Antes da pandemia, o restaurante dele recebia cerca de mil pessoas todos os dias. Só que agora esse número caiu e muito. O movimento só melhorou com a presença de pessoas que moram perto do estabelecimento. Vem a família inteira, pega, a maioria vem, pega, leva pra casa, mas tem muita gente que trabalha aqui perto, pega pra sentar e almoçar aqui mesmo. Esse professor acredita que mesmo diante de uma pandemia, sair de casa para ver outras pessoas ajuda a aliviar toda essa tensão trazida pelo coronavírus. Ela sente muita falta da convivência. Você pedir em casa, você pedir o delivery, o entregue, entregar a comida em casa, isso hoje é muito natural. Mas a pessoa só fica em casa, fica em casa, fica em casa. Ela precisa sair, ela precisa tomar ares novos. Mas nem todos os estabelecimentos estão sentindo os dados dessa pesquisa. Grandes restaurantes, em bairros também, como o caso dessa churrascaria, ainda ostentam a falta de clientes, mesas assim vazias. E acreditam que voltar à normalidade com casa cheia ainda deve demorar. Jaime é dono de uma rede de churrascarias. Segundo ele, todas as casas, mesmas que estão em bairros mais afastados dos grandes centros, estão atendendo abaixo da capacidade. O pessoal está receoso. Nós hoje estamos com 40% da nossa capacidade. Em uma coisa, todo mundo concorda. A normalidade que estávamos acostumados, talvez só volte quando existir, de fato, uma vacina eficaz contra a Covid-19. Depois que sair a vacina, volte tudo normal. Antes disso, será muito difícil. As pessoas realmente estão com medo, estão receosas.